Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Espaço Mais Democrático da Era Trabalhista, que é o nosso canal do YouTube, esse espaço é nosso, e hoje a gente vai seguir aqui, se você gostar já curte esse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve aqui no canal porque tem muita coisa boa para você não ficar de fora de nada, porque aqui é um espaço para ajudar você também a tão sonhada vermelhinha. Estamos juntos, motivados, focados no projeto da sua aprovação no exame de ordem, não é isso? Então vamos embora, porque hoje é dia de dica, dica de direito do trabalho e a dica de hoje envolve o tema da negociação coletiva. Vamos falar de negociação coletiva, primeiramente lembrar que negociação coletiva é um gênero e esse gênero comporta duas espécies, a convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho. Deixa eu te dar uma observação inicial para você nunca esquecer disso. Quando você estuda direito individual, o tempo inteiro é falado, empregado e empregador, empregado parte fraca, empregado parte por suficiente, é aquela regrinha básica. Aqui no direito coletivo, você vai pensar o seguinte, o empregado não caminha sozinho, o empregado só caminha de mãos dadas com o sindicato. Repete, repito, no direito coletivo, o empregado não caminha sozinho, o empregado só caminha de mãos dadas com o sindicato. Você observa isso aqui na negociação coletiva, para buscar melhores condições, reivindicações, expressões, enfim. Se negociação coletiva é um gênero que comporta duas espécies, a convenção coletiva e o acordo coletivo, observe que o empregado não atua sozinho. Quem vai representar a figura do empregado, dos empregados, melhor dizendo, são os sindicatos da categorias profissionais, os sindicatos dos empregados. Vem comigo, olha aqui. Na convenção coletiva, você tem o sindicato dos empregados de um lado, negociando com o sindicato dos empregadores. Então, eu tenho os dois sindicatos presentes, o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores. No acordo coletivo de trabalho, de novo, você tem o sindicato dos empregados negociando, mas agora direto com uma ou mais empresas. Notem que no acordo coletivo de trabalho, você não tem o sindicato dos empregadores. O sindicato dos empregados negocia diretamente com uma ou mais empresas. Viu o empregado sozinho em algum lugar? Você não vê. Tanto na convenção quanto no acordo coletivo, o empregado sempre está representado pelo seu sindicato. Tá bom? Renzete, me dá um exemplo? Vai ficar um pouco mais fácil? Sim. Vamos imaginar que uma convenção coletiva de trabalho dos bancários negocie lá e consiga uma cesta básica. Conseguir uma cesta básica é para os bancários. Quem vai ganhar essa cesta básica? Os bancários do Itaú, do Santander, do Bradesco. Então, veja, todos os empregados e bancos privados vão receber a cesta básica, porque a convenção coletiva de trabalho é mais ampla. É o sindicato dos empregados com o sindicato dos empregadores. Agora, acordo coletivo de trabalho dando uma cesta básica para os bancários do Bradesco. Quem está no Itaú vai ganhar a cesta básica? Não vai. Quem está no Santander vai ganhar? Não. Porque o acordo coletivo de trabalho é mais restrito. Só vai ganhar os bancários do Bradesco, já que a negociação é feita pelo sindicato com uma ou mais empresas. Foi o sindicato dos empregados diretamente com o Banco Bradesco. Então, fiquem atentos quanto a isso. Então, a amplitude da convenção é muito maior. Quem diz que os empregados sem vontade de fora têm que ser sempre representados? É o artigo 8º, 6º da Constituição que diz É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Ora, se você está vendo um sindicato participando da convenção e do acordo, e não dos dois, que sindicato é esse aqui? Só pode ser o sindicato dos ezinhos, do empregado. Só o ezinho, empregado. Então, é o sindicato dos empregados, ou, se você prefere, sindicato da categoria profissional. Tá bom? Isso é muito importante. Agora, cuidado com o detalhe. E se não tiver sindicato na localidade? Se não tiver sindicato, quem vai negociar são as federações. E se não tiver federação? As confederações. Federação é o âmbito mais estadual, e a confederação é o âmbito nacional. Então, quem negocia é a base, é o sindicato. Não tem sindicato, federação. Não tem federação, confederação. Sindicato, federação, confederação. Então, atentem-se que centrais sindicais não realizam negociações coletivas. Isso bomba nas provas. Centrais sindicais não realizam negociações coletivas. Centrais sindicais são fortes. Sentam com o presidente da república, negociam, aumentam o salário mínimo. Ok, a pressão é muito grande. Mas não fazem, não participam de negociação coletiva de trabalho. Tudo bem? Renzete, existe uma hierarquia entre a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho? Nunca existiu antes da reforma trabalhista. Nunca existiu. A gente sempre aplicava o que era melhor para o empregado. Então, se a convenção coletiva e o acordo coletivo tratassem na mesma matéria, minha preocupação era única. Qual que é a melhor? A convenção ou o acordo? Ali eu aplicava. Agora, não mais. Se por algum motivo, convenção coletiva e acordo coletivo tratarem sobre a mesma matéria, segundo o legislador reformista, eu vou sempre aplicar o que está previsto no acordo coletivo de trabalho. Sempre aplicar o que está previsto no acordo coletivo de trabalho, criou-se uma hierarquia do acordo sobre a convenção. E cuidado com a pegadinha. O sempre me faz pensar o seguinte, até se o que for previsto no acordo for mais rápido judicial prevalece? Prevalece, sim. Deixa eu dar para você um exemplo aqui, para ficar bem claro isso daqui. Olha só. Vamos imaginar que uma convenção coletiva dos bancários, em relação às horas extras, traz o adicional de 80%. Bom, né? E a convenção coletiva também de uma categoria de bancos, o Bradesco, fala de horas extras no percentual de 70%. O que você vai aplicar? A convenção que 80% é o acordo. Lógico que você vai falar aí, a convenção, a convenção que é maior, não. Vai aplicar o acordo. Se trata da mesma matéria, você vai sempre aplicar o acordo. Sempre, sempre, até mesmo que ele seja prejudicial. Olha lá o artigo 620 da CLT. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho, sempre, pronto, sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Se é sempre, sempre, até mesmo que prejudicial. Tá bom? Tranquilo? Foi a dica? Beleza. Quer essa dica e muito mais? Então, aí pra você, o nosso livro atualizadíssimo, primeira e segunda fase, é o Laranjinha, Teoria com Questões, 23ª edição, comigo, professor Renato Saraiva, com o símbolo CES de aprovação pra vocês aí. É o livro que vocês precisam pra primeira e pra segunda fase. Muita teoria, muitas questões, edição 2021, com quadros organizados, dicas pra chamar atenção, jurisprudência, tudo o que você precisa. E aproveita, claro, né, e já pega a, né, pegadinha, a casadinha com a nossa CLT também, completar, seguindo todo o edital, pela editora Jus Pódio. Ok, doutores, ficou a dica pra vocês, se gostou, então, dá o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, me segue no Instagram, no arroba, prof. Renzete, vamos seguir juntos, rumo a tão sonhada vermelhinha, que se aproxima. Bons estudos, sempre avante, nunca, jamais se esqueçam, trabalho não dá trabalho. Tchau!